Boa tarde, boa tarde para todos Que a paz do Senhor esteja convosco Calu da Bahia Porcável Na região de Ilhéus, Bahia Vim deixar uma máquina aqui E agora estou rompendo no sentido garagem Você que não é inscrito, deixa o like, se inscreva E aciona o sininho e comenta, viu? Seus comentários irem responder um a um Gostoso de trabalhar na região, perto de casa De não estar viajando É quando está aproximando 4 horas, 5 horas Saber que está indo para casa, viu? Vixe, que mistério Dia agradável Final de semana foi top, viu? Deu praia, sol estava bom Hoje, temperatura 28 graus externa Interno está mais gostoso, interno está melhor E agora, já que descarreguei essa máquina aqui Fazendo a entrega dela aqui O operador está em atividade Eu vou romper por aqui No sentido garagem Ancorar o pé de pano lá E partir o casa Aproveitar o momento e deixar um aviãozinho aqui Deixar um salve, um aperto de mão com um alicate aí Para um amigo, seguidor do canal Ele que está sempre vendo os vídeos Está sempre comentando Cleito Lá de Ceilândia Do DF Distrito Federal Cleito Aquele AP de Macumalicates Tudo de bom, viu? Ele que também tem um canal No YouTube Tem um canal aí Eu vou deixar a descrição dele aí Do canal dele Lá embaixo, viu? Nas descrições Vai estar o link do canal dele Cleito na BR Ele fala muito sobre A respeito de valores de combustível Vale a pena dar uma passadinha lá E ver os conteúdos dele, viu? Ai, ai Eu, menino, ficou com medo ali Não dá nada não, menino Não estou te vendo Vai ficar tranquilo Está longe Bom Rompendo aqui Quero estar deixando alguns versículos Da palavra do Senhor Para que você que dirige muito Trabalha viajando aí E não tem tempo de examinar as escrituras Vou deixar alguns versículos aqui Para a meditação, tá? Para finalizar esse vídeo de hoje Eu quero deixar um versículo aqui Do coração de Deus Para os vossos corações Que se encontra em Salmos 119 O seu versículo 165 Que nos diz Muita paz tem os que a ama A tua lei E para eles Não há tropeço Amém? Que esta palavra do Senhor Fique guardada no seu coração E que o amor de Deus Possa falar grandemente Em cada coração A todos vocês Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus